E quem fala é o Cauê galera e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês pessoal Hoje é o vídeo que estamos em mais um episódio da nossa série de The Sims Craft Junto com Authentic Games E aí Cauê, beleza cara? E aí tudo bem? Bom dia, você tá bem? Assim mano, eu tô bem maneiro e você cara Tô bem aqui galera, hoje a gente vai fazer várias coisas legais aqui O TT, só pra recapitular, no último episódio eu fiz uma casinha pro nosso querido dragão O nosso dragão não tá aqui, tá lá na casinha provavelmente Daqui a pouco eu vou lá pra ver ele, essas coisas E galera, muita gente nos comentários, assim, muita gente mesmo Tava lendo todos os comentários e a galera mandou assim Cauê, cadê? Cadê sua mulher? Cadê seu filho? E galera, eu deixei eles em uma excursão de férias ainda Ó, eu tento usar aqui, só que eles não aparecem Eles tão ainda, eu acho que fazendo algumas coisas lá Meu filho eu deixei ele minerando um pouquinho pra mim Daqui a pouco, mais pra frente, eles voltam, tá galera? Então, esperem aí que mais pra frente eles voltam pra gente E a gente pode fazer mais coisas legais, pessoal Bom, o episódio de hoje é um episódio bem bacana É um episódio que sempre a galera pede Que é respondendo comentários Na verdade é respondendo perguntas das galeras Das galeras Das galeras Sim Não é da galera não, é das galeras Das galeras E muita gente manda perguntas pra gente, essas coisas Enquanto eu vou responder as perguntas, eu vou fazer outras coisas também Aqui no The Sims Craft Então vai ser um episódio bem bacana Lembrando que se você quiser mais episódios assim Que eu vou respondendo, o Authentic também Eu não tô aqui galera, eu tô aqui ó Só que eu vou ficar mais lendo as perguntas lá no Twitter É, o TT vai ficar parado É, basicamente Então se você quiser Eu vou ficar aqui ó, dentro da Casa da Coragem Com os inscritos aqui A galera, a galera tava aí dentro Então galera, se você quiser que tenha mais episódios assim É só você deixar o gostei Se tiver muito gostei, a gente volta mais cedo Com o Respondendo Comentários Então, antes de começar o TT Respondendo Deixa eu falar o que eu vou fazer hoje galera Bom, galera, eu voltei aqui Aconteceu o seguinte, velho Crashou o meu Minecraft Acho que eu tive que voltar aqui Por causa que as galinhas devem estar meio louconas Mas beleza pessoal, vamos lá Bom, é, pra vocês que não sabem É, eu e o TT A gente conseguiu mais galinhas aqui ó Na verdade, eu consegui meio que sozinho O TT só conseguiu uma Que era de Redstone Eu consegui 3 de Gold E mais uma de Redstone galera Só que aconteceu o seguinte Na verdade, a gente tinha achado mais de Gold Só que elas morreram Eu tava tentando trazer mais duas Ia ser 5 de Golden É, que eu achei num Pantala Mais longe daqui E aí, duas morreu E aí só sobrou essas três A outra filhinha das duas Aqui ó, uma bonitinha E eu consegui também achar uma de Redstone Que tava perto da outra O negócio assim E o TT, teve um episódio que você também achou? Não teve? Sim, a de Redstone Ela já tava andando aí pelo nosso mundo Não, mas aí eu coloquei elas aqui Bom, pessoal, vamos lá TT, pode começar as perguntas Enquanto eu vou fazendo aqui Deixa eu pegar agora Galera, lembrando que eu morri Então eu tô... Eu tive que fazer os bagulitos de novo Eu só queria aproveitar aqui galera Pra mandar um abraço Pra todos os FCs Mariana Pena Sim Ah, na verdade não Ela só falou que ama nossos dois Né? Começando então aqui Pela Gabi Gabi do TT Mareninho Por que rolava treta Entre você e o Authentic? Caraca, isso aí foi muito tempo atrás galera Na verdade a gente não é que era Rolava uma treta entre nós É que tipo assim Eu não conheci o TT E a gente nunca tivesse Nunca, tá ligado? Conversava Isso faz uns dois anos atrás Mais ou menos né? Não, se eu tenho três anos de canal Galera, é porque tipo assim Eu vou te cortar rapidinho Caraca É que há muito tempo Quando eu tinha lá Meus três mil inscritos E o Cauê tinha os dois dele A gente era brigado Pra vocês terem ideia Eu e o Cauê A gente era Já foi, já se Um tinha tretinha com o outro Era assim Então a gente não se gostava muito A gente não era muito Né? Não era muito amigo Naquela época Igual a gente é hoje A gente é bastante amigo Hoje em dia Mas naquela época A gente tinha essa tretinha aí Que foi muito engraçada Naquele momento Mas Sim, eu lembro Quando você entrava em conversa Eu saía A gente era Um negócio assim Mas era Mas mesmo por não se gostar Sei lá Eu acho que era por tamanho De canal Essas coisas também né? Hoje em dia A gente não tem mais isso A gente meio que cresceu né? Pra vocês terem ideia Eu e o Cauê A gente voltou a falar Pelo Cronos né Cacá? Que ele era tanto amigo meu Quanto seu mano O Cro-Cro era Era bicho O Cro-Cro é Eu queria até aproveitar E mandar um abraço Pro Cronos Que sumiu galera Saudades do Cronos O Cro-Cro não Ele é estrelinha agora Já Vamos lá Cacá A baixinha game Perguntou Alguma chance Da Loira Nobe Ir participar do The Sims Craft Loira Nobe É a Malena Não O TT Fala aí A gente já chamou a Malena Só que mano A Malena tem uma agenda Do tamanho Assim Ela é famosinha Galera Vocês conhecem a Malena Que a gente conhece né? Galera Pra gente gravar vídeo Com a Malena Assim não é culpa da Maia Porque a vida dela É corrida mesmo galera Mas tipo assim A gente tem que marcar horário E tal Claro que a gente também Fica no TS Jogando e tudo mais Só que nossos horários Quanto meu Quanto do Cauê E da Maia Normalmente não se batem A gente não tem os meus horários Que por exemplo A gente tá gravando esse vídeo Uma hora da manhã Ela não pode gravar Uma hora da manhã Não a gente Eu gosto Eu até falo isso pra galera Eu me sinto melhor Gravando esse horário Eu gosto de gravar muito Nossa perdi vida Eu gosto de gravar muito tarde Porque eu me sinto melhor Eu me sinto mais à vontade As ideias vêm melhor né? Sim sim Olha eu sou pegavido aqui Roubei seu Mas tudo bem Pode continuar É por causa da Malena mesmo Galera Bota a hashtag Malena Desumilde Malena vem pro Malena desumilde Nossa o cara Você me tomou uma hashtag No mal né mano Ah tá Espera aqui Eu tô pegando Tem bastante perguntas repetidas Né Que nossos FCs Estão dando Uma flodadinha aqui Ahn Legal que faltou aqui Caraca Pera aí Autente O Cauê Trocaria você automaticamente Por 10 baús cheios De diamante? 10 não Talvez 9 Pô Nossa Talvez por uma meia suja Assim né Nossa Não 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 Eu trocaria porque Né Pera aí Pera aí Pera aí Mas 10 diamante O que? Assim 64 ou 10 diamante? Não 10 baús acho que lotados De diamante É Tentei Amizade Assim Amizade Amizade Não Eu trocaria você Eu trocaria Um diamante Né Nossa Um diamante Um diamante Também não Vamos combinar Que 2,5 Vai Os FCs Hoje estão Meio apaixonados Querendo saber Coisas Tanto mim Quanto você Que meu Deus Mas enfim Deixa eu continuar Outras perguntas Galera Qualquer coisa Galera Só pra explicar Enquanto a gente vai pegando Aqui Eu vou fazer Esse daqui Falta 2 vídeos Ali Eu vou fazer Esse daqui De De Acho que De redstone Galera Porque tem 2 galinhas Não Eu não sei Não vou fazer De gold De gold Pode Já pegou uma aí Peguei Feita pelo Funwef Games Né Ele perguntou Cara Por que os youtubers Gostam tanto De madrugar Cara Eu não sei Velho Boa pergunta Cara Eu também Não sei Eu É que Eu acho Que eu fico melhor A noite Eu não sei Eu sinto Por mim É Eu também Eu acho Que nem a gente falou As ideias Vem melhor A noite Bom galera Voltamos aqui Eu saí um pouquinho Por causa que meu FPS Tá um pouco caindo Demais aqui Por causa das galinhas Então Eu decidi voltar um pouco Eu não sei se agora Tá um pouco melhor Mas tudo bem Pode continuar O David te perguntou Seus pais Lhe apoiaram Lhe apoiaram no começo Com a ideia do canal Responde você primeiro Depois eu falo Então galera Assim Meus pais do começo Minha mãe nem tanto Mas meu pai já tipo Apoiava Mas não tanto No começo mesmo Sabe Tipo assim Quando eu era bem no começo Mas depois aí com o tempo Eu fui falando Pai Eu tô gostando de gravar Fui mostrando números E tudo mais E sim velho Eles apoiam hoje em dia Tanto que Meu pai e minha mãe Fazem parte de alguns Dos projetos do canal Velho Sim Não Já o meu lado também A minha mãe Na verdade sim Meu pai também Até hoje Meu pai assim Ele apoia Não muito Mas a minha mãe Apoia muito mais Mas no começo É bem complicado mesmo Eu digo Porque querendo ou Você tá gritando No seu quarto E é muito estranho A galera tem um pouco De medo Mas hoje em dia Já é mais tranquilo Tranquila Aquele Caroline Perguntou Que nome legal Enfim Cauê Como você conheceu O Authentic E a Malena E o Spock Nossa Eu vou acrescentar O Nonô No meio daí também Porque o Nonô É Spacial O Tt até derrubou Então Como eu conheci o Tt Velho O Tt a gente tava Eu ia falar uma história O Tt galera Foi o seguinte Como eu falei A gente não era muito amigo Naquela época A gente na verdade Nem trocava muita ideia Não mesmo galera A gente não se gostava Só que aí Eu comecei a conversar Bastante com o Cronos A gente virou Muito amigo mesmo Eu Cronos Tipo amigo Amigo muito E aí O Cronos também Começou a virar amigo Do Tt E aí a gente começou A voltar a conversar A gente até Comecei a ficar mais em calma Essas coisas E aí foi que eu conheci Mais o Authentic E a Malena Não O Authentic só E o Cronos né A Malena foi que Eu conheci No evento Na Batalha dos Games Foi a Batalha dos Games É a BDG Eu conheci a Malena E a gente começou A conversar Trocar ideia Ela não tinha nenhum Ela não conversava Com ninguém do Youtube Tt A Malena Ela é muito sozinha Velho Ela não Ela trocava ideia Era com o Salazar Na época né Então Não Então Mas o Salazar Não era o Youtuber Naquela época Então a Malena Aqui eu tô tentando Achar aqui Negócio Mas a Malena Ela não Tipo assim Ela não conversava Com ninguém do Youtube Ela mal conhecia Essas coisas E eu comecei a trocar ideia Aí eu apresentei A UTT Essas coisas E acho que o Spock Também eu conheci Num evento Acho que foi na última Não na última BGS A penúltima De 2012 O Spock Eu conheci ele A gente começou A virar muito amigo Também E foi aí O Nono chegou Mais pra frente Também O Nono foi junto Com o Spock Mais ou menos Que a gente conheceu Sim velho Já foi um tempo depois A gente já vai fazer Que eu conheço O Authentic Vai fazer uns dois anos Eu acho Uns dois Um ano e meio Por aí Aí Cacá Authentic e Baixa FC Em qual eventos Vocês vão Vai ter encontro de inscritos Em São Paulo Então Isso é legal A gente Esclarecer galera O seguinte Bom Como é que funcionam Os encontros de inscritos A gente não pode fazer Em São Paulo Porque Querendo ou não A gente teria que alugar Um lugar E em São Paulo É meio complicado De você alugar Precisa ter segurança Um monte de coisa E Ai caraca E TT Não dá pra fazer carpete Eu vou ter que Ah Eu vou ter que fazer De outro jeito Eu esqueci como é que eu fazia Tem outro jeito De fazer carpete Mas tudo bem Então Em São Paulo É meio complicado Da gente fazer Galera Por causa que em São Paulo Além de ter muita gente Aqui A gente tem um pouco de medo De colar muita gente E de se machucar A gente não Não é muito bom Fazer em São Paulo Porque Deve ser muita gente A gente tem A gente sempre quer Assim galera A gente se importa demais Com vocês Se o lugar não tiver segurança Pra vocês A gente prefere não fazer Sabe Porque normalmente Vão muitos Muitos de vocês A gente fica feliz Porque O carinho de vocês É muito grande Mas as vezes Quando tem muita gente Pode causar um pouquinho De tumulto Essas coisas assim E Não é muito legal Pra segurança de vocês Galera Eu digo Eu digo isso mais também Pelos pais Muitos pais Algumas vezes Quando foi em evento Falou Ah a gente ficou muito tempo Na filha Então a gente também Não quer fazer pra Tipo rolar fila Essas coisas Então A gente não faz em São Paulo Por causa disso Porque é muita gente Num lugar só Tá ligado São Paulo É bem complicado Mas em outras cidades A gente mais pra frente Vai fazer Os próximos eventos Que eu acho que a gente Tá marcado esse ano Esse ano vai ser O Anime Anime Extreme E E acho que É Por enquanto Só o Anime Extreme Que a gente tá confirmado Assim É É Vão ter outros galera Eu espero que sim Mas ao longo do tempo A gente vai falando com vocês E a galera que pergunta Como é que a gente faz essas coisas Meio que a gente tem que esperar O lugar chamar Porque a gente não sabe Onde tem evento Tá ligado A gente é muito perdido Pra isso de evento Então a gente não sabe Quais eventos vai ter em cidades Então é legal vocês avisarem a gente E também avisar o evento Pro evento chamar essas coisas Por causa que a gente não sabe Mesmo onde tem eventos As coisas A gente fica meio que boiando A gente só espera o evento chamar Porque É meio que a gente Fica procurando A galera Algumas vezes manda no Twitter Alguns eventos Então a gente tem que entrar em contato Mas é bem complicado Então mandem aí os eventos Que vocês É Sabem que vão ter Na cidade de vocês Que a gente vai tentar ir ao máximo Tô fazendo aqui Baú, TT Sim não Tranquilo Posso ler a próxima? Pode, pode ler a próxima Ah O Renan Gamer É Renan Renan Gamer Sim Ah De onde surgiu a ideia De fazer essa série Que todos gostam tanto Manda um salve aí pra mim Um salve Caraca velho Ele pegou Acho que é uma pergunta Que é meio que Todo mundo quer saber Quando a gente criou O The Sims Craft Sim Pode falar O TT Na verdade Eu sempre falo que fui eu Mas a ideia Assim Eu vou dizer que a ideia Inicial O nome não foi ele que criou Eu quero deixar bem claro Que o nome foi o Kaká Mas a ideia Foi do TT Tá Eu quero deixar bem claro Mas foi assim galera Eu lembro que Eu tava conversando com o BRK Esse Edu O Eduzinho da galera E ele falou assim Outra gente Por que você não tenta trazer Jogos diferentes Pro teu canal Um jogo que Tá bastante Em alta É o The Sims Aí eu peguei E pensei né Junto com o Kawey A gente tava até em Kawey Kawey velho Eu não sei se The Sims A gente daria certo Nosso canal Tanto que a Má tá fazendo Ela já faz De uma maneira legal Eu não sei se ficaria Bacana pra mim Pra você gravar também Porque é Eu não sei A gente não saberia levar Tanto dessa forma Foi daí galera Que o Kawey falou Ah Por que a gente não faz Um The Sims No Minecraft Eu falei Caraca Kawey Aí nesse momento galera Como eu já tenho o costume De trazer mods No meu canal É Eu sei bastante Eu tipo assim Eu conheço mods Assim Tipo Que tal mod faz Nesse momento galera Eu já fui ligando Mod com mod 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 Falei Kawey Tá aqui os mods Vamos começar a gravar E aí a gente Começou a gravar O querido The Sims Uma coisa que eu tenho que falar Também pra galera Uma coisa que a galera Não sabe E isso é legal A gente falar o seguinte pessoal Bom Pra galera que pergunta Qual que é o modpack Essas coisas Galera a gente não passa Modpack Porque a gente Não tem o modpack Essa é a moral O nosso modpack Na verdade É a lista de mods Que a gente bota Tipo assim A gente sempre inova Então A gente não consegue trazer A gente não dá pra gente Colocar o nosso A nossa pasta Porque a gente sempre Tá inovando Os mods Então vocês sempre Vão fazer as atualidades Galera eu prometo Eu prometo pra vocês Que até o episódio 100 Vou ter disponibilizado O modpack Pra vocês Sim É a gente vai ter Um número de mods Tipo A gente conseguiu fazer 100 episódios Então vai dar pra vocês Jogarem bastante Porque 100 episódios É bastante coisa E o modpack Vai estar legal Mas Enquanto isso Eu vou adicionando Novos mods Aguardem que a versão final O dia que o modpack Do The Sims Crash Tiver criado Galera Mano Nós vamos derrubar Aquele site lá Do Technic Pack Não Não Eu quero fazer também O modpack Porque a gente quer Deixar tudo bonito Pra vocês Porque querendo ou não Algumas vezes Dá uns bugs No modpack também Então Até você já Pega todo vídeo Pelo menos Crash alguma vez Então a gente tem que Tomar bem cuidado Com isso Entendeu Pra não crashar pra vocês Enquanto vocês estiverem Jogando essas coisas Bom pessoal Vamos fazer o seguinte Vamos ler a última pergunta Porque o vídeo Já tá ficando Bem grandinho Provavelmente eu não vou Acabar isso hoje Porque eu tenho que Ainda pegar mais quartos Essas coisas Mas vamos lá TT Pode escolher a última Pergunta Os nossos FCs Estão representando Muito Eles estão mais Fazendo perguntas Então é mais perguntas Toda hora Você tem ideia Tem um HV Do TT Maneirinho Já fez 238 perguntas Caraca Que era tipo Qual era a treta Entre vocês Mas Então a última pergunta É do Eu vi um bole Eu vi um bole Qual era o sonho De vocês Tipo De trabalhar Qual era o seu sonho Cara Cara Eu vou dizer que Logicamente Não vou falar Não é o YouTube Essas coisas Porque logicamente Não tinha nada Isso na minha cabeça Mas eu sempre tive Sonho Eu queria Trabalhar fora do país Assim Que eu diga Trabalhar Tipo vai Por exemplo NASA Essas coisas Tipo sei lá Mano Ser astronauta Cara Eu sempre tive o sonho De ser um pouquinho Astronauta Só que eu nunca consegui Tá Obrigado Meu sonho galera Eu também nunca imaginei Assim Que tipo Youtuber Ia virar trabalho Porque sempre Acho que Pra maioria galera Foi uma Tipo Uma profissão Uma profissão Um hobby Tipo uma diversão Que do nada Virou um trabalho Assim Coisa que você nem imaginava Mas Eu tinha o sonho Cara De ser tipo Médico da alegria Cara Sabe aqueles médicos Cara Isso Isso é legal É doutor da alegria Doutor da alegria É tipo um médico Galera É um doutor No caso Que vai nos hospitais Onde As crianças Normalmente Estão passando Elas estão lá No hospital Durante um tempo E eles vão lá Fazendo palhaçadas Para as crianças E tudo mais E eu tinha um sonho Assim Eu ainda pretendo um dia Galera Fazer um Sei lá Um dia de voluntário Para isso No hospital E fazer isso Porque eu acho que Eu sempre gostei de lidar Com um público Mais infantil Mais crianças E eu acho que seria legal Passar um pouco de diversão Para a galera No hospital Era o meu sonho Ser um doutor da alegria Caraca Mas isso Mano Eu acho que Também seria legal Eu também tenho Uma vontade De Sei lá Mano Ir Sei lá Numa ONG Alguma coisa E levar presente Porque Isso é bacana Galera Vocês ajudar o próximo Porque querendo ou não Pode ser que hoje Você tenha alguma coisa E amanhã Vai Você não tem nada Então é sempre bom Você ajudar o próximo Sempre ajudar a galerinha Que sempre precisa Tá Então eu estou tentando Arrumar aqui Eu não sei se eu fiz certo Não de novo Ah não Estou fazendo certo Ah estou sim Manda ele ver Bom pessoal Como eu falei galera Eu vou acabar o vídeo por aqui A gente já fez Bastante coisas legais Deixa eu Opa Só arrumar aqui Fazer bem bonitinho Só tacar aqui Para a gente ver se está indo certo Lembrando que no próximo episódio Caso vocês queiram Que tenha mais perguntas A gente respondendo perguntas Lembrando que a gente Dessa vez galera A gente vai fazer Aqui no Twitter Esse vídeo foi no Twitter Mas se você quiser Que seja Pelos comentários do YouTube Comenta já Também a sua pergunta Então deixe seu like Comente Que nos próximos vídeos A gente pode ser Que a gente traga Dependendo do feedback de vocês Mais perguntas pessoal Então muito obrigado A todo mundo que assistiu Um grande abraço do Cauê Fiquem com Deus E até mais galera Tchau Tchau Falou Falou